Salve moçada, vamos lá então, segundo conto, uma amizade sincera, beleza? Vamos lá então, tirada essa história de dois amigos, estamos no segundo conto do livro, de 25 contos, da Clarice, chamado Felicidade Transestina. Tá aqui algumas características do conto, mais um conto narrado em primeira pessoa, e detalhe, esse conto é dois homens, amigos, né? Então é interessante, normalmente Clarice tem um universo feminino, pai, introspectiva feminina, nesse caso nós temos dois homens, e falamos sobre a amizade e o desgaste desta durante o tempo, beleza? Então assim, não somos amigos de longa data, fizemos amizade tipo terceirão no ensino médio, os dramas e tal, começamos a conversar na escola e cara, viramos os best friends forever. Por quê? Gente, tudo a gente precisava conversar um com o outro, era ligação, era mensagem, o tempo todo, velho, a gente chegou a um nível de amizade que só no outro, olhar, a gente já se comunicava, era algo incrível, cara, e nossa, não tinha um segredo entre nós dois, era muito massa. O que aconteceu então? Passou um tempo, a nossa amizade foi ficando um pouco mais estranha, como assim? Tipo assim, não tínhamos assunto, né? Parece que a gente tinha conversado tudo um pro outro, contando a história da infância e tal, não sei o que, os dramas, as dificuldades, mas agora chegou um momento que a gente se encontrava, ficava um tempinho ali, de repente, silêncio. E aí, cara, eu comecei a ler livros pra ter o que conversar com esse meu amigo, porque eu queria estar perto dele, mas não tinha o que falar. Então eu comecei a ler e contava algumas histórias sobre ele e tudo mais, foi aí que aconteceu algumas coisas interessantes. A minha família foi embora pra São Paulo, e eu fiquei sozinho no apartamento. E esse meu amigo tava com problema e tal, perguntou se poderia morar comigo no apartamento. Cara, beleza. Falei, fechou, nós somos best friends, né? Vamos morar junto. E morando junto, cara, o negócio foi ficando mais traumatizante. Por quê? Porque, cara, estávamos cheios dessa amizade. Mas cheio no sentido de não ter o que falar, não ter o que conversar. E aí, cada um ficava no seu canto, ficava lendo, ficava assistindo. Era um alívio quando cada um de nós íamos pro nosso próprio quarto e tínhamos o nosso momento de solidão. Cara, que interessante isso, velho. Olha o desgaste dessa amizade. Foi aí que aconteceu algo interessante. O meu amigo estava com problema na prefeitura, né? E aí começamos a nos unir pra resolver esse problema. Então, enquanto chegávamos à noite em casa, eu tinha feito algumas coisas, ele tinha feito outras coisas, nós já viemos fazendo planos pra amanhã você faz isso, amanhã faz aquilo. E aí estávamos felizes, porque tínhamos o que conversar. Encerrado a questão da prefeitura, o que aconteceu? Gente, vencemos, né? E tal. Mas voltamos ao silêncio. Aí eu falei, cara, eu preciso passar um tempo com a minha família e tal, vou ter que sair, vou ter que voltar a pia aí também e tal, beleza? Nos apertamos a mão, como ouvido, né? E sabíamos que nunca mais iríamos nos ver. Mais do que isso, que não queríamos nos rever. E sabíamos que éramos realmente amigos, amigos sinceros. Tirada, essa é o fim.